Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do ano de 2022. Hoje eu vim fazer um tour pelo nosso orquidário. Eu não vou mostrar exatamente todas as plantas, mas eu vou mostrar aqui as que estão mais em vista aqui pra vocês verem. Gente, tem muita orquídea linda, muita planta linda. Esse ano, no ano passado, em 2021, nós não tivemos tantos vídeos no canal por conta de muitas florações de a gente ter perdido. Umas por fungos, outras por doenças, outras também por bichos, pragas, que acabavam comendo os botões. E a gente acabou perdendo muita orquídea, muita floração de orquídeas. Mas eu acredito que esse ano vai ser um ano bem melhor pras plantas e a gente vai ter muitos vídeos legais, muitos vídeos de plantas lindas. E hoje eu vim mostrar aqui algumas orquídeas muito fofinhas pra vocês verem aqui, umas micros, umas normais. E depois vocês dão uma olhadinha aí no vídeo, deixa aqui o like pra ajudar, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha pra todo mundo que gosta de planta. E é isso, vamos pro nosso vídeo. E é isso, vamos pro nosso vídeo. Então, gente, vamos começar esse turno, né? Vamos começar aqui por as catreias, aqui é o nosso cantinho das catreias, das braçalas, das enciclas. Tá uma das nossas lélias, como a gente falou, as nossas lélias esse ano não floriram. Por conta delas serem atacadas friolmente, muitas famílias perdidas. E aqui é mais uma das nossas catreias. Aqui é mais uma das nossas catreias intermédios. Aqui é mais uma das nossas anselhas, os baixos que eu acho. Outra das nossas ofensias. A nossa brinquedos, a nossa brinquedos, a brinquedos, a brinquedos também. Que é uma coisa que eu tô ali. Nossa primeira coisa que eu tô ali, gente. Aqui, gente, outra catreia. Aqui a minha também. Aqui nós temos uma que já está indo embora. Vamos agora para a nossa outra parte do orquídea. Vamos aqui, então, para a nossa segunda parte do orquitário. Ó, gente, também esse ano, as nossas lélias... Ano passado, né? As nossas lélias também foram bem fraquinhas. Aqui a santa aqui tá dando um cake. Vocês sabem qual é a hora certa de tirar um cake? Não sabem? Vou contar, então. A hora certa de tirar um cake é quando ele tiver três raízes. Aqui ele tem três, ó. Mas do tamanho de um dedo, ó. Elas estão bem pequenininhas ainda. Aí, quando ela tiver desse tamanho, aí a gente arranca esse cake e multiplica essa orquídea. Aqui nós temos orquídea com laste. Aqui embaixo a nossa laste cortada, ó. A nossa falenopsis. Dessa vez, dessa vez, a gente cortou algumas falenopsis para elas darem mais flores. Aqui, ó. Outra arte. Com botões. Uma orquídea bem pequenininha essa aqui. Ali tá a nossa micro amarela. Lá em cima também. Aqui também nós temos algumas. O dado tá meio bagunçadinho, mas tudo certo. Aqui, ó, gente. Uma das nossas lélias bem sofridas. Tá com um bubo só. Olha só, gente. Eles foram todos atacados por canela seca. Eu vou fazer um vídeo só sobre as lélias esse ano. Falando e explicando sobre a canela seca. Que foi um dos bichos que atacaram mesmo aqui, gente. Ó, aqui é o traquídea. Vou mostrar ela bem de pertinho pra vocês. Elas foram totalmente... A maioria das nossas lélias foram atacadas por canela seca, gente. Vou fazer um vídeo só disso. Vou mostrar essa orquídea aqui mais pertinho pra vocês. Essa aqui, gente, é uma orquídea terrestre. Olha só, gente. Olha só, gente. O nosso canal, ele é mais conhecido, né? Por ter mais orquídeas terrestres, orquídeas micro. Logo, logo vem aí um vídeo de uma orquídea mais micro, da mais micro que a gente tem. Vamos, gente, analisar aqui esse vegetal. Olha só esse vegetal aqui, ó. Bem larguinho. A folha, a folha dela, gente, pra vocês terem noção, ela é bem rarinha. Ó, estão mexendo aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ela é bem rarinha. Ela é bem fininha. Não é que nem de uma catleia, por exemplo, que é bem grossa. Essa aqui é bem fininha. Bem fininha mesmo. Se você apertar com muita força, é capaz de rasgar. Ó, aqui embaixo, gente, parece, sei lá, um vegetal, né? Não parece? Um vegetal mesmo, de alimento, mas não. É uma orquídea terrestre. Maravilhosa. Está aqui no nosso tour. Gente, daqui eu tive o áudio pelas máquinas fazerem muito barulho. Mas como vocês sabem, em cima da máquina de lavar nós temos um paraíso de orquídeas. Aqui estão cheias, bem lindas. Vou mostrar aqui atrás uma orquídea bem linda. Ela é mini, gente. Tentei focar ao máximo pra vocês verem. Ela é bem bonita. Ela tem essas listrinhas roxinhas, né? Está cheia, bastante flores. Eu fiz ali de tudo pra focar. Pra vocês verem. Bem lindas. Nós não temos a identificação. Se você tiver, você coloca aqui embaixo nos comentários. Pra mim ver. E eu vou estar respondendo. Ela é muito linda, gente. Muito delicada. Muito fofa. E está cheia de botões. Coisa mais linda. Nós temos também aqui outras orquídeas. Phalenopsis. Aqui que estão sempre firmes e fortes. Essa daqui que está só com duas, né? Mas ela é bem linda também. Ela é muito fofa. Bem parecida com a que temos aqui. Vou deixar a foto aqui pra vocês darem uma olhada. Ela é bem linda. E temos outras orquídeas aqui. Muito lindas, firmes e fortes. Pra nos ajudar aqui na decoração da nossa máquina. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Como é melhor que partilha. Vamos pro nosso momento da palavra. E eu despediço de todos vocês. Com um beijão. E até semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto